Amigos do portal JC 24 Horas, boa noite. Nós fizemos uma observação em relação ao Comitê de Gestão de Crises formado pela Prefeitura Municipal e outros órgãos de que nas outras reuniões para ver o problema do coronavírus o comitê não se fez presente. Segundo a informação que recebemos da Prefeitura, informação fora de entrevista, é claro, é de que as outras reuniões estariam acontecendo online. Agora, dentre as instituições que não se fizeram presente, a gente também percebeu a ausência da Câmara Municipal. Nenhum vereador se fez presente, chegamos inclusive até a cancionar a ausência como forma de crítica, como é que num momento tão difícil não se vê a presença de vereador no comitê. Com a palavra o presidente Maru de Bezerra. Por que não teve um vereador no Comitê de Crises? Boa noite, presidente. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade, Têmis, de explicar à sociedade floreanense a razão por quê de não ter sido visto nenhum vereador lá nas duas reuniões que aconteceram no comitê que soubemos pelas redes sociais. A primeira aconteceu no dia 20. Chegou um documento aqui na Câmara Municipal pedindo o nome de um vereador no dia 19, ou seja, no dia anterior, faltando 10 minutos para encerrar o expediente, derentado nesse documento, protocolando aqui o ofício, pedindo o nome de um parlamentar. Como não dava tempo responder em tempo hábil o ofício, nós ligamos, eu liguei para o secretário de governo me colocando à disposição para participar que me avisasse da reunião. Não recebi aviso até hoje, nem por telefone, nem por WhatsApp, ligação telefônica, nem WhatsApp, e muito menos ofício. Nós encaminhamos o nosso nome para participar destas reuniões e até hoje não tivemos uma resposta a esse ofício. O prazo legal para se dar resposta ao Legislativo do Executivo são 15 dias, segundo a lei orgânica, lá no artigo 106, no inciso 14. Inclusive, incorrendo o gestor de crime de responsabilidade por não responder ao Legislativo. Isso também, infelizmente, aconteceu. Eu creio que seja uma falha lá do setor de protocolo, de algum setor da Prefeitura. Não quero acreditar que o Executivo esteja excluindo o Legislativo. Nós mandamos um ofício com 10 propostas de todos os vereadores desta Câmara, com a síntese de uma sessão do dia 23 de março, e até hoje não tivemos resposta. No prazo legal, segundo o nosso protocolo dada a entrada à Prefeitura, nós tínhamos que ter resposta até o dia 10 de abril. E até hoje nós não sabemos. Nós liberamos 1 milhão e 400 mil reais para atender as pessoas, 700 mil para aquisição de em torno de 18 mil cestas básicas para serem distribuídas, além destas cestas aí que já foram distribuídas da Prefeitura, que são distribuídas toda Semana Santa, e 700 mil para aquisição de materiais e insumos da saúde para o combate ao coronavírus, dentre várias outras propostas. E infelizmente não tivemos resposta a esses ofícios. Então nós tivemos hoje com o Secretário de Governo cobrando essas respostas, e o mesmo ficou de averiguar o que foi que houve, concordou que houve uma falha, e esperamos que na segunda-feira, caso não seja feriado, estamos discutindo isso aqui agora, para que tenhamos a resposta. É importante o que é que nós queremos? Nós queremos participar, participar, dar a nossa contribuição. Se não quiser a presença do presidente, por mim não tem problema, pode ser o presidente da Comissão de Saúde desta Augusta Casa para participar, pode ser de vereadores da situação, mas é importante que se convide, que se tenha oficialmente um representante do povo, porque os representantes do povo são os vereadores. E em momento nenhum, deixar claro, nós recebemos nenhum convite oficial. Em momento nenhum, nós nos esquivamos. Pelo contrário, nós ligamos, inclusive, perguntando sobre essas reuniões, no interesse de participar. Estamos disponíveis, tanto que dos dois projetos que vieram a esta Augusta Casa, convocamos as sessões de extraordinário, convocamos hoje, hoje estamos aqui para discutir, para votar a favor daquilo que entendemos que é o melhor para Floriano e para o povo florenense. Você não ouve um convite em tempo hábil para participar das decisões. A Câmara foi informada das decisões tomadas pelo poder ou pelas redes sociais também? As comunicações, no dia 25 de março, mais ou menos para cá, nós temos tido acesso mais através das redes sociais do que via oficial. Não tenho como lhe precisar o que recebi de informação oficial e o que foi pelas redes sociais. Mas lhe garanto que a maioria foi tudo pelas redes sociais. E temos várias indicações, várias propostas dos vereadores encaminhadas à Prefeitura que tinham que ter tido resposta desde o dia 10 de abril e até o presente momento não foi protocolada nem uma resposta nessa Augusta Casa. Muito obrigado, presidente. Sucesso. Está aí. Palavras do presidente Mariusz Bezerra para o portal de Alta C. Então, está explicado. A crítica que se fazia, a reclamação que se fazia, a ausência dos vereadores nas comissões, nas reuniões que a gente julgava que fosse talvez até a falta de vontade de alguns ou a falta de compromisso foi falta de convite segundo o presidente Maurício que ao menos o convite chegasse em tempo hábito. A gente lamenta. Amanhã, às 10 horas, atenção para o Arianês, 10 da manhã, uma entrevista com o secretário de Saúde de Jânio Rodrigues do JC 24 horas, ao vivo. dentre as perguntas que formularemos o porquê dessa ausência de diálogo com o Poder Legislativo. Outra pergunta que queremos fazer e vamos fazer para o secretário quanto o Floriano recebeu para o combate ao Corona, quanto gastou e como gastou. É a segunda pergunta. E a terceira pergunta, cadê o comitê? Enseamos por aqui e amanhã as respostas. Portal JC 24 horas, como eu mesmo. Como você hoor. Está indo a trabalhar Obrigado.